Olá, eu sou a Zubé Freitas, educadora física. As dicas e os movimentos de hoje são da ginástica laboral compensatória, aonde o conselho é fazer uma pausa durante a jornada do seu trabalho. A primeira dica, se você trabalha muito em tempo em pé, é realizar os movimentos sentados. E se você trabalha na posição sentada, o melhor é se fazer na posição em pé, para que haja alternância das posições, correto? Preparado? Vamos lá? Então, se você trabalha em uma posição, um posto de trabalho, aonde exige muita flexão do seu tronco, o nosso movimento vai ser a essa extensão, essa exposição e esse extremizar. Então, coloque as mãos na cabeça, observe se seus cotovelos estão afastados, faça o seu coração bem aberto lá na mesa, experimente destravar os joelhos e relaxar os músculos do seu rosto. Fique um tempinho nessa posição e depois comece o movimento de torção pela coluna de um lado para o outro, contando até 20 para que seja 10 e 10 de cada lado. E o próximo movimento é tanto para quem trabalha em pé, quanto sentado. Coloque os pés no chão e balança as pernas para frente e para trás. Eu costumo dizer que esse é o chicotinho das pernas. Ele ajuda a ativar a circulação, a relaxar os músculos e ficar muito tempo em uma mesma posição. E o segundo exercício é elevar os calcanhares e abaixar. Lembre-se de manter uma postura ereta, a sua respiração em harmonia com o movimento, para que haja relaxamento dos seus músculos. Um terceiro, relaxe os joelhos e movimente os seus braços livremente, bem tranquilos, e acompanhe a cabeça para o braço lá de trás. Vai fazendo essa torção pela coluna para relaxar um pouquinho, contando 20 para ser 10 e 10 de cada lado. Eleve seus braços na altura dos ombros, distraga os joelhos e vai torcendo novamente a coluna, como se fosse uma toalha molhada. Respire, respeite os seus limites, observe a necessidade do dia. Espero que você tenha gostado das dicas e dos movimentos da ginástica laboral compensadora. Um grande abraço e até uma próxima!